Oi galera, beleza? É isso aqui trazendo imagem pra vocês. Dessa vez eu tenho que trazer um aviso rápido pra vocês, galera. No meu canal eu vou estar disponibilizando aqui uma conta de Minecraft original pra vocês. Se esse vídeo chegar a 50 likes, eu quero 50 likes, eu vou fazer o sorteio dessa conta aqui de Minecraft. É basicamente isso, galera, que eu queria vir falar pra vocês. É uma conta aqui, Minecraft original, vocês podem ver. Eu vou até tentar entrar aqui no servidor que só dá pra original. Vamos lá. Agora eu não sei que é o servidor. Ó, vou entrar no MCPVP pra vocês verem. Tá aqui carregando. Pronto. Vocês já viram que aqui essa conta é de Minecraft original, né? Então é basicamente isso, galera, que eu queria trazer pra vocês. Falou. Lembrando que o vídeo tem que chegar a 50 likes, galera. É sério isso. Isso eu acho que é uma oportunidade muito grande de vocês terem o seu Minecraft aí original totalmente batata aí pra vocês. E é basicamente isso. Falou. Fiquem com o espírito do navio voador. Falou, valeu, foi!